A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Neste momento de reflexão bíblica, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Três motivos para não desistir de ser um cristão. O primeiro motivo que nós temos bíblicamente é que o cristão não foi chamado, não foi chamado para desistir. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então você que está na caminhada cristã, você não pode desistir em hipótese alguma, ou por lutas, ou por pecado, ou por prazeres que o mundo te oferece, você não pode desistir de forma alguma, porque você faz parte de um povo que não se retira para a perdição, mas que continua firme para a conservação da alma. O segundo motivo para você não desistir de ser um cristão é que Jesus é capaz de te conduzir até o final. Se Ele te chamou para ser um cristão, Ele é capaz de te conduzir até o final. Ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que os cristãos enfrentariam muitas lutas, muitas dificuldades, porém, era para eles terem bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Então, se Ele venceu, Ele é capaz de te conduzir até o final. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele fala no capítulo 1, versículo de número 6, e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Uma outra versão diz, e completará a obra. Então, você não pode desistir de ser um cristão, porque Jesus é capaz, Ele é todo poderoso, capaz de te conduzir até o final. O terceiro motivo para você não desistir de ser um cristão, é porque há um repouso eterno para os cristãos. O escritor aos hebreus, no capítulo 4, e no verso de número 1, ele diz, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Então, há um repouso, nos esperando no céu, na eternidade. Você não pode desistir. Paulo, escrevendo novamente aos filipenses, no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, versículo 20, ele diz, Paulo escreve aos romanos, capítulo 8, versículo 18, e ele diz que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não desista, você não foi chamado para desistir. Não desista, Jesus é capaz de te conduzir até o final. Não desista, porque há um repouso te esperando. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.